Diretamente para os meus internautas, como diz o velho ditado, o importante não é você saber, é ter o telefone de quem sabe. Está ninhando por quê? Cuida! Chega aqui e canta papainho vai! Diga que é só um alô, é só um alô! Fala para a galera que é só um alô! Cuida, cuida que é bom dia, hoje é 4 de março, apenas 9 horas, 9 horas e alguns minutinhos, chega!